A CABROCHE Mas a cabroche é boa, apesar de ser coroa Mas o Jajá da Gamboa é o dono da situação Ela lhe dá boa vida, não é feito a margarida Que foi a bomba caída que só veio estourar em minha mão Mas a cabroche é boa, apesar de ser coroa Mas o Jajá da Gamboa é o dono da situação Ela lhe dá boa vida, não é feito a margarida Que foi a bomba caída que só veio estourar em minha mão Mas o Jajá é um desses tipos alucinados Precisando certo dia de uma gaita pra apostar no selecionado Não tendo mais o que arrancar da criatura Então lhe pediu a desatura Dizendo que o prego ia lhe safar Foi desta vez que a coroa não pôde Concordar com o Jajá Mas o Jajá é um desses tipos alucinados Precisando certo dia de uma gaita pra apostar no selecionado Não tendo mais o que arrancar da criatura Então lhe pediu a desatura Dizendo que o prego ia lhe safar Foi desta vez que a coroa não pôde Concordar com o Jajá Aplausos 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 Obrigado.